Agora Brasília ao vivo, comemorando 43 anos, o Partido dos Trabalhadores realiza hoje uma reunião no Diretório Nacional em Brasília. Bruno Pinheiro de volta com a gente. Qual deve ser o tema da reunião, a expectativa para esse encontro, Bruno? Olha Adriana, esse encontro já está acontecendo ao longo de todo o final de semana. Vai encerrar amanhã essa agenda, inclusive uma discussão com o Fernando Haddad às 10 horas da manhã sobre vários comentários sobre a autonomia do Banco Central Roberto Campos Neto. E é claro que hoje às 10 horas da manhã o assunto entre essa discussão com o Fernando Haddad então será colocado. Existe uma expectativa de uma fala de Fernando Haddad que tem também tentado se aproximar de Lula para que essa reação, esses ataques contra Roberto Campos Neto seja reduzido. Porque entre a ala ali, entre a esquerda, os aliados de Lula, existe uma discussão se é importante Lula diretamente continuar atacando Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, ou repassar essa atividade, essa missão aos seus aliados. Então, essa conversa vai acontecer hoje na parte da manhã. Logo na sequência, Fernando Haddad vem aqui ao Palácio do Planalto, ao lado de Lula, em uma cerimônia que será realizada às 11 horas da manhã. Aniversário da legenda, Lula vai comparecer numa reunião hoje à noite também, às 19 horas, no diretório. Ou seja, diversos aliados, vários convidados de alguns estados, inclusive, chegaram aqui no final de semana e vão continuar até amanhã, na terça-feira. Amanhã, Adriana, haverá um jantar que está, inclusive, sendo divulgado que alguns ministros, de exemplo, o ministro Flávio Dino e Lula, vão comparecer nesse jantar. Inicialmente, os valores do jantar, cerca de 500 reais, chegando até 20 mil reais esses convites. Não foi informado se haverão áreas de forma diferente, ou seja, se uma área refinada, muito mais evoluída, nesse jantar, de que forma isso vai acontecer. Mas o encerramento, então, esse aniversário, será comemorado em um restaurante de luxo aqui da capital federal, com os ingressos chegando a 20 mil reais. Os convites foram enviados a alguns ministros, a vários deputados e também alguns simpatizantes. Quem conseguir acessar, efetuar a compra do convite, está convidado entre 500 a 20 mil reais. A gente continua acompanhando essa agenda, então, aqui na capital federal, Adriana.